Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da trigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou ontem, domingo, dia 1º de outubro. E olha, novidades no G4, o Guarani de virada ganhou do Novo Horizontino por 2x1, o Guarani voltou para o G4 e tirou o Novo Horizontino, hein? Uma briga com dois clubes paulistas pelo acesso, hein? Os dois já estiveram lá, agora o Guarani tirou o Novo Horizontino. Juventude vem reagindo de novo, continua dentro do G4. Vitória líder, cada vez mais líder, cada vez mais tranquilo. E o Sport cada vez mais estabilizado na segunda colocação. Mas o Novo Horizontino que saiu, o Atlético Goianiense que está chegando de novo, ganhou do Ceará fora de casa. O Criciúma com altos e baixos ainda sonho, Vila Nova. Enfim, a gente tem briga aí pelo G4. Certeza nas oito últimas rodadas, hein? São oito, 38. Terminou a trigésima. Lá embaixo continuam os mesmos, mais uma rodada. Chapecoense que empatou, fez um pontinho, mas segue lá. Tom Benci, Londrina que venceu, mas continua lá. E o ABC, o Lanterninha, venceu. Provocou a demissão do Pintado na Ponte. Vigésima nome da demissão em 30 rodadas, hein? Cemitério de treinadores na Série B. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Liza Demar. Ativar o sininho pra cada novo vídeo você seja avisado. E principalmente, dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre, certo? Pois bem, vamos começar com o líder Vitória, que pegou o Tom Benci. O Tom Benci na zona do rebaixamento, mas que vem lutando. Vem lutando desesperadamente. Vem fazendo jogos até, de certo ponto, pelo nível técnico, bons. Mas enfrenta um time muito superior. Jogou lá atrás. O Vitória em cima o tempo todo. Eu assisti a esse jogo completo. O Vitória, apesar de dominar, pressionar e tal, terminou 0x0. Veio o segundo tempo, mas o Mateuzinho fez um golaço pro Vitória. Lino, liso que nem o Quiabo, tapa na bola lindo. 1x0, quase 29 mil pessoas no barradão. Vitória criou mais algumas oportunidades. Teve algumas chances pequenas ali o Tom Benci. Vitória foi merecida do Vitória. E olha, 96% de chance de acesso. Não tô falando de título não, de acesso. Vitória tá quase lá. Tá quase lá e merecidamente, hein? 1x0. Vitória líder. E olha, abriu 4 pontos do esporte. 4 pontos. Faltam 8 rodadas. Ele tá abrindo 2. Que é importante, hein? Importantizo pro título. Porque pro acesso, matematicamente, são 96%, que é maravilhoso pra sua torcida. Tom Benci, 26 pontos. Tá 5 do Havaí, que tá na zona do rebaixamento. Enfim, complicado cada vez mais pro Tom Benci. E feliz, cada vez mais feliz pro torcedor do Vitória. Certo? Então essas são as situações. O vice-líder esporte não jogou bem mais uma vez. Empatou com o Havaí em Floripa. Por 2x2. E olha, o empate foi ao 50 do segundo tempo. 50 do segundo tempo. O Havaí, que tá desesperado, o Havaí tá desesperado, faz 1x0 com o Giovani logo com um minuto de jogo. Mas o esporte com o Peglow empatou aos 4. O jogo começou elitrizante. Ainda no primeiro tempo, o Rafael Thierry, numa bate e rebate, fez um gol contra. Um gol contra e o Havaí vai pro intervalo 2x1. No segundo tempo, o esporte tentou sair. O Havaí controlou um pouco mais o jogo. Teve um certo momento da partida que até sentou no resultado do Havaí. E quando tudo levava a Crecova, ia ter uma vitória espetacular que ia afastar ali da zona do rebaixamento. Ele não está na zona do rebaixamento, mas tá muito encostado, né? Aí, o Fabrício Daniel mostrou seu faro de gol e fez aos 50 do segundo tempo, 2x2. O resultado deixou o esporte na segunda colocação. Ele continua vice-líder, mas deixou afastado agora 4 pontos da liderança do Vitória, certo? Mas o esporte, se você pegar, ele tem 3 pontos do Novo Horizontino. Então, tá ali com certo sossego. Com certo sossego, né? Agora, pro Havaí, ele tem 31. Ele tem 2 a mais que o seu rival catarinense, a Chape. Então, tem que tomar muito cuidado. Continua fora da zona do rebaixamento, mas correndo muito perigo, né? Correndo muito perigo. O Juventude vem de novo crescendo de produção com o Tiago Carpini. Mais uma vez, o Alan Ruschel, o único sobrevivente da tragédia lá do avião da Chape. O único até que tá jogando bola, né? O Neto já parou e tal. Mas, enfim. O segundo jogo consecutivo com o Alan Ruschel faz o gol. E, de cabeça, aos 7 do segundo tempo, ele deu uma vitória importante no concorrente direto. O Criciúma. O jogo que era brigando os dois pelo G4, pelo G4, pelo G4. A segunda vitória seguida, a segunda com o gol do Alan Ruschel. E o Juventude vai a 53 pontos na terceira colocação. E deixa o Criciúma com 48 em sétimo. Ele caiu uma posição de sexto pra sétimo. Hoje, o Criciúma tem 5 pontos a menos que o Guarani, que é o último no G4. Então, já deu uma distanciada. O Criciúma não pode ficar vacilando, hein? Não pode ficar vacilando que a coisa pega. E no outro jogo, também valendo o G4, o Novo Horizontino foi jogar com o Guarani em Campinas. E não é que o Novo Horizontino, muito bom time, muito bem treinado. Logo com os sete minutos, o zagueirão César Martins faz 1x0, né? O Guarani não ficou em tranquilo. A sua torcida apoiou, apoiou, apoiou. O Dereck saiu da estiagem. Depois que ele chegou aos outros gols, ele ficou um tempão. Machucou, verdade, também e tal. Mas ficou um tempão sem marcar. O Dereck acabou empatando aos 32 do primeiro tempo. Aliás, o Dereck fez seu nono gol, né? O Gustavo Coutinho, atacante que tá machucado do Atlético Goianiense, é o artilheiro com 12. Quer dizer, o Dereck tá até na briga pela artilharia também. Aí, no segundo tempo, deu aquela retraída do Novo Horizontino. O Guarani foi com o apoio da sua torcida e aí fez 2x1 com o João Vítor, virou, tirou o Novo Horizontino e entrou. Guarani 53, os mesmos 53 do Juventude, mas nos critérios do Juventude é o terceiro, o Guarani é o quarto. E o Novo Horizontino 51 caiu duas posições de terceiro pra quinta e saiu. Mas essa briga promete, hein? Essa briga promete. E outro que promete é o Atlético Goianiense, que se o Novo Horizontino é o quinto com 51, o Atlético Goianiense agora é o sexto com 50. Foi jogar com o Ceará, jogo difícil, jogo duro. É verdade que a torcida do Ceará meio que largou, né? Mesmo a chegada do Mancini, o time não cresceu tanto de produção assim desde que jogava com o Guto Ferreira. 11.145 é quase ninguém. Pô, quase 11 mil. É que o Ceará a gente sempre tem 30, 40 mil. Mas o torcedor também largou. E o Luiz Fernando fez um golaço, jogo 0x0, duro, tal. 22 do segundo tempo, bola jogada da defesa pro ataque. O atacante soltou de cabelo, percebeu o goleiro adiantado, deu um tapinha. Um golaço, foi até o golaço do Fantástico. 1x0, vitória importante. Atlético Goianiense 50 pontos, sexto colocado, subiu uma posição. E o Ceará com 42, décimo primeiro. A matemática vai me desmentir. São 11 pontos atrás do Guarani. Já era, né? Já era. Esse ano não dá mais pra subir. A matemática me desmente que 8 jogos faltam. São 24 pontos. 24. Se você pegar o Ceará agora, você vai pegar 66. Com 66 ele sobe. Mas teria que ganhar todas, eu não acredito. Eu acho que matematicamente o Ceará tá fora. Pois bem, Atlético Goianiense 50, o Criciúma que perdeu 48 e o Willen estreou o Lisca doido e empatou em casa. Ele reclamou da arbitragem com uma certa razão, né? Teve um gol lá do Guilherme Paredes, que o árbitro falou que saiu a bola. E aí todo mundo viu lá que não saiu. Enfim, o Guilherme Paredes tinha feito o gol. O árbitro tinha anulado. Mas de qualquer maneira jogou com a Chape. A Chape marcou forte. Criou pouco, mas também sofreu pouco. E conseguiu um bom empate pra Chape, né? Embora ainda esteja na zona de rebaixamento. E a torcida do Vila, claro, vaiou, vaiou, vaiou. Na estreia do Lisca doido, não foi nada disso. Vila continuou na oitava com 47 pontos, mas tá 6 do G4. Começou a ficar complicado. Começou a ficar complicado, né? E a Chape somou um pontinho, 29, tá 2 do Havaí. Ainda tá tentando sair da zona de rebaixamento, que faz tempo que tá lá, hein? Faz tempo que a Chape tá lá, hein? Pois bem, o Mirasol vem crescendo de produção. Subiu mais uma posição. O Mirasol, quando joga em casa, é duro. A vítima agora foi o CRB. Com o gol de Guilherme Biro cobrando falta, né? Não, na verdade foi o seguinte. O jogador, o Gabriel, agora lembrei. O Gabriel cobrou falta. O Zé Roberto desviou de cabeça. O Guilherme Biro de cabeça também fez 1x0. O CRB tava crescendo de produção. O Mirasol começou a crescer de novo. E o Mirasol pega uma vitória importante. Vai a 46. A 7 do G4. Tá cada vez mais difícil, verdade seja dita, mas subiu uma posição. E ele foi pra nono e deixou o CRB com 45 em décimo. Os dois meio de tabela, tão tranquilão, né? Pra subir matematicamente tem chance, mas é difícil você conseguir 4, 5 vitórias seguidas na Série B, né? No equilíbrio. Enfim, o Mirasol, que perdeu do Mirasol, que perdeu do Mirasol, que perdeu em casa, 42 em décimo primeiro. E Botafogo e Ituano fizeram aquele jogo medonho de 1x1. O Ituano fez 1x0, né? Ainda no primeiro tempo. Saiu na frente com o gol do Mário Sérgio de cabeça, o cruzamento da esquerda, o lateral fez de cabeça. Depois o Edson Carius fez seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. 1x1 no primeiro tempo. Chegou o segundo tempo. O zagueiro Marcel foi expulso do Ituano e o Chamusca, pelo amor de Deus, hein? Foi fazer o time ficar no ataque depois dos 40 do segundo tempo. Que treinadorzinho fraco, rapaz. Mas, enfim, é isso. É isso. Aquele famoso água de salsicha e o Botafogo. Décimo segundo colocado com 40 pontos. Com 40 pontos. Não ambiciona mais nada, nem cair, nem subir. E o Ituano, décimo terceiro com 34, tem que tomar cuidado. Ele tem 5 da Chape, mas ainda tem que tomar muito cuidado, porque a situação não é fácil assim, não, hein? A situação não é fácil. Bom, quem também tem que tomar cuidado, já esteve na zona do rebaixamento e agora saiu, é o Sampaio Correia. Mas o Sampaio Correia foi jogar com o Londrina em Londrina, a zona do Londrina na zona do rebaixamento, e perdeu. O Londrina do Roberto Fonseca com o gol do Paulinho Mocelin. Depois de 7 jogos sem vencer, venceu. Só 481 pagantes em Londrina. Você vê que o torcedor abandonou, né? Foi a primeira derrota do Fernando Marquiori no Sampaio. O Londrina, apesar da vitória, 24 pontos, segue em décimo nono. Segue ainda a 7 de saída da zona do rebaixamento. Uma situação muito difícil, né? E o Sampaio com 34 ao décimo quarto. Ainda está a 5 de distância da Chape. Ainda está sossegado, né? Assim como a Ponte. Está sossegada, apesar de ter demitido o pintado hoje, nessa segunda-feira. Por quê? Porque foi jogar com o Lanterninha ABC e perdeu. Olha que coisa. A Ponte Preta perdeu do ABC. O ABC não vencia aí, ó. Há meses. E fez 2x0 o ABC, gol do Ramon e do Paulo Sérgio, os dois no segundo tempo. E olha, o Anderson Cordeiro tem toda uma bicicleta. O jogador do ABC caiu de mau jeito, machucou o pescoço, saiu de ambulância. Enfim, vamos torcer que não seja nada mais grave. Mas, de qualquer maneira, o ABC voltou a vencer. E essa derrota provocou a queda do pintado. 29º treinador a sair dos times em 30 rodadas. Quase 1 por rodada. O ABC, lanterna, foi a 19. Se você for pegar, ele tem 12 para sair do rebaixamento. Está difícil. Está cada vez mais rebaixado, mas venceu, né? E a Ponte, com 33, ela tem 4 da Chape, hein? Tem que tomar cuidado. Ela tem 33, o Havaí, que empatou em casa, tem 31. E aí você tem Chape na zona do rebaixamento em 29, Tom Benz na zona do rebaixamento em 26, Londrina na zona do rebaixamento em 24 e o ABC na zona do rebaixamento com 19. Gustavo Coutinho, 12 gols, não fez. Está machucado. É o artilheiro do campeonato, ele é do Atlético-Goianiense. O Eric do Ceará, não fez, tem 10. Wagner Love, não fez, tem 10. O Dereck fez, chegou a 9. Léo Gamalho, não fez, tem 8. O Ítalo, não fez, tem 8. O Anselmo Ramon, não fez, tem 8. Então, essa é a briga. Vamos falar, então, para encerrar nosso vídeo, da próxima rodada da Série B, hein? A Série B, que agora, nesse meio de semana, já tem jogo. Aliás, amanhã, estou gravando vídeos, segunda-feira, dia 2 de outubro, amanhã, nós temos Mirassol e Londrina. Jogo único. Mirassol subindo de produção, mas ainda no meio de tabela, não dá para falar que vai brigar para subir e tal. E o Londrina desesperado na zona do rebaixamento. Então, veremos. Mirassol em casa vem sendo fortíssimos. Amanhã, 19h30. Quinta-feira, também temos jogo único. Esse é jogo de zona de rebaixamento. Chapecoense na zona do rebaixamento contra o ABC Lanterna. Se a Chape vencer, a Chape sai, pelo menos, momentaneamente, da zona do rebaixamento e joga o Havaí. E joga o Havaí. Então, esse jogo é importante para a Chape ou ABC ou Lanterninha. Acabou de vencer uma, se vencer outra, pode começar. Ah, não, vou embalar. Veremos. Sexta-feira, dois jogos. CRB e Ceará. CRB décimo, Ceará décimo primeiro. É jogo por meio de tabela, sem muito charme. Aí sim, às 21h30 da sexta-feira, Atlético Goianiense e Ituano. Atlético Goianiense, se vencer, ele vai às 53 e provisoriamente na zona do G4 e o Ituano para se afastar lá da zona de rebaixamento. No sábado, Tom Bense desesperado na zona do rebaixamento contra o Juventude, defendendo sua posição lá no G4. Aí temos outro jogo para o Botafogo em Ribeirão Preto, décimo segundo, campanha 1. E o Havaí, que pode estar na zona do rebaixamento se a Chape vencer. Então, jogo importante também. Sampaio e Novo Horizontino. O Sampaio para se afastar da zona do rebaixamento, o Novo Horizontino para voltar para o G4. Também jogo bom, sábado às 17h. 18h do sábado, Guarani e Vila. Guarani defendendo sua presença no G4 e o Vila querendo se aproximar. Jogão também. Domingo, 18h, Criciúma e Vitória. Que jogão. O Criciúma precisando se aproximar, ele ainda, mesmo que vença, não volta para o G4, mas cola de novo, contra o líder Vitória. Que jogão, hein? Esse domingo é imperdível, 18h. E na próxima segunda-feira, o vice-líder esporte recebe a ponte para defender a vice-liderança também, porque ainda não dá para você pensar em passar o Vitória. E claro, assim que acabar todos esses jogos, eu venho na próxima segunda-feira com todos os detalhes da 31ª rodada da Série B, que está chegando ao fim, hein? É isso aí. Forte abraço a todos. Até lá.